Olá, gente! Vamos então agora ao exercício 5. Eu acabei esquecendo de falar com vocês lá no final do exercício 4, mas eu coloquei aqui o slide inicial do exercício 5 para vocês sem a resolução, justamente para que vocês se desafiem a tentar resolver esse exercício. Eu vou só introduzir ele para vocês, e aí vou fazer uma pausa, vou avisá-los, e no próximo slide, então, eu trago a resolução. Então, antes de continuar com o vídeo, a partir do ponto que eu avisá-los, tentem resolver, fazer por conta desse exercício aqui, ok? Então, essencialmente, nessa esquemática que o exercício 5 nos traz, a água entraria através do ponto A, a partir do ponto B ela é ramificada em outras duas tubulações, uma abastece, por exemplo, um banheiro e outra abastece outro banheiro. Esse é o exemplo mais claro. Ou seja, essa tubulação sai da caixa d'água através do ponto A, chega num ponto B e ramifica para outros dois banheiros. Então, o trecho AB, que vocês estão vendo ali na esquemática, também deve ser dimensionado. Ele não consta nas tabelas, mas ele também deve ser dimensionado aí, para a gente saber qual o diâmetro de tubulação que sairia dessa caixa d'água no trecho AB. Então, vamos lá. A água entra pelo ponto A, vai pelo ponto B, aí ela ramifica, né? A parte superior da esquemática. Nós temos dois vasos sanitários, tá? Esses vasos sanitários são com válvula de descarga, sempre com válvula de descarga. Depois temos dois lavatórios, cinco chuveiros, e depois, para finalizar, três MIs. Esses MIs aí, gente, são três mictórios, tá? Utilizem um mictório de descarga contínua, que é o mais comum que a gente encontra aí nos banheiros, tá? Na parte inferior dessa esquemática, a água sai do ponto B, vai ali para o ponto O, a partir daí temos três vasos sanitários, tá? Esses vasos sanitários também com válvula de descarga. Depois temos dois lavatórios e o restante dos pontos com chuveiro, tá ok? Então, nota que temos dois banheiros, né? Como se fossem dois banheiros, temos duas tabelas, tá? As tabelas estão posicionadas da mesma forma do exercício anterior. Lembra que os trechos iniciam sempre de trás para frente. Então, a tabela de cima que vocês estão vendo na resolução aqui, ela contempla a esquemática de cima, tá? E a tabela de baixo, a esquemática de baixo, ok? Então, para explicar a resolução agora, vou para o próximo slide. Se desafiem a, de repente, parar esse vídeo por aqui e tentar resolver por conta própria, ok? Vamos lá, então. Exercício 5. Da mesma forma como tínhamos antes, temos aqui os trechos, temos o diâmetro mínimo de alimentação. Então, vamos iniciar pela esquemática superior, ali, né? O trecho já está colocado para vocês. Então, vamos começar ali pelo diâmetro mínimo de alimentação. Essencialmente, eu pego o trecho que eu já tenho descrito na minha tabela e vou na tabelinha 1.3 e encontro para cada aparelho sanitário o diâmetro mínimo. Então, para o trecho MM, eu tenho um mictório. Um mictório, a gente vai encontrar aqui de descarga contínua, tem um diâmetro mínimo de 15. Então, coloco embaixo o valor de 15, tá? Trecho LM, outro mictório, 15. Trecho KL, outro mictório, 15. Trecho JK, aí eu encontro um chuveiro, né? Então, vou ali no chuveiro da tabela 1.3 e vou encontrar 15 também. Lavatório, vou encontrar 15 também. Vaso sanitário, vou encontrar 50 lá nos dois últimos trechos, tá? Esses trechos, gente, sempre lembrem que a água entra através do ponto A. Então, o trecho, por exemplo, o trecho MN que vocês estão vendo ali, aquele trechinho, está abastecendo o mictório, porque a água está indo da esquerda para a direita, tá bom? Vamos lá, então. A partir dessa primeira linha completa, vamos para a segunda, que é a equivalência com o diâmetro de 15, né? Então, a partir do momento que eu tenho o diâmetro mínimo, vou na tabela 1.4 agora, e vou encontrar ali a correspondência de tubos. Então, para o diâmetro nominal de 15, né? A critério do consumo máximo possível, ele é feito através do diâmetro de 15, né? Então, a gente vai dar o peso de 1, né? Então, todas as colunas onde tem o diâmetro mínimo de 15, o peso, de acordo com a tabela 1.4, vai ser 1. Exceto no trecho CD e no trecho BC. Esses dois trechos aí, se eu for na tabela 1.4, para um diâmetro nominal de 50 milímetros, eu vou encontrar o peso de 37.8, ok? A linha de baixo, então, eu vou somar essas equivalências, né? Lembrando que aqui eu vou somando de trás para frente o que cada trecho de tubulação está alimentando. Então, a primeira coluna ali, que é o trecho MM, eu vou ter o peso 1, porque eu tenho só um mictório ali. No trecho LM, aí eu vou ter o 1 do último mictório, mais o 1 do mictório anterior a esse. Então, eu vou ter o peso 2, depois eu vou ter o peso 3, 4, 5, 6, 7, e assim sucessivamente. Quando eu chego lá no trecho CD, eu vinha com um peso já de 10, né? Na soma das equivalências. Somo 10 ao 37.8 e vou encontrar o 47.8. 47.8 mais os 37.8 do último vaso sanitário, né? Nossa esquemática seria o primeiro, né? Lembrando que essa tabela é de trás para frente. Eu vou encontrar a soma de equivalências de 85.6, ok? Diâmetro do trecho. Agora eu faço o exercício inverso, né? Só que notem que aqui tem uma pequena diferença. Notem que na minha resolução aqui, eu já trago o diâmetro do trecho mínimos como sendo 20 milímetros, tá? Se eu for lá na soma das equivalências do trecho MN, que é a primeira coluna de resolução que a gente tem ali da tabelinha azul. Se eu for ali, eu consumo as equivalências, o primeiro trecho vale 1, peso 1. Então, se eu for um número de diâmetros de 15 milímetros, eu vou encontrar aqui para o peso 1, eu poderia utilizar uma tubulação de 15 milímetros. E realmente eu poderia. Só que o que acontece? Não é mais tão fácil de encontrar no mercado para vender diâmetro de 15 milímetros. A gente até encontra, mas não são todos os lugares que fornecem. Por isso, esse diâmetro do trecho, a última linha, que é o diâmetro adotado, sempre que a gente for adotar o 15, na verdade, a gente vai adotar o 20. Porque, comercialmente, a gente encontra, geralmente, no mínimo, o diâmetro de 20 milímetros. A gente não encontra de 15, tá bom? Ou seja, para esse caso específico aqui de peso 1, a gente poderia adotar o 15. Se fosse um diâmetro de 15 no trecho MN, ele atenderia um mictório. Só que por não encontrar comercialmente esse diâmetro, a gente vai adotar o de 20. Bom, no trecho LM temos o peso 2. Aí, para o peso 2, eu já tenho que ir para o 20 realmente. Para o trecho KL, eu tenho um peso 3. Então, eu vou na tabelinha 1.4. Na última coluna, peso 1 não adianta, peso 2.9 é só para que seria o 20 milímetros, né? Para nós aqui não adianta também. O 6.2 seria o 25 milímetros. Esse já atende a gente para um peso de 3 que estamos pedindo. Então, posso usar o 25. Para o 4, 25. Para o 5, 25. Para o 6, 25. Para o 7, a partir do 7, né? Eu já não consigo usar mais o 25, parto para o 32. Chego lá no 47.8, na penúltima coluna. Diâmetro de 60 lá, porque eu tenho 47.8. Então, só de 60 me atende. E para o último trecho, eu vou encontrar o 75. Tá ok? Quem fez até aqui, né? Se não tinha feito da primeira vez, na primeira pausa, dá a pausa no vídeo agora e tenta fazer a tabela de baixo por conta própria. Tá? E assim a gente já vai conferir ela. Então, vamos lá. Tabela de baixo. Mesma sequência. Tudo exatamente igual. De trás para frente. Peso do chuveiro. De acordo com a tabela 1.3. 15 milímetros, o diâmetro mínimo. Então, a gente vai jogar o chuveiro, 15. Para os lavatórios, 15 também. Para os três últimos vasos sanitários, com válvula de descarga, vamos jogar o 50 lá no diâmetro mínimo de alimentação. Tá? Então, essa primeira linha é de acordo com a tabela 1.3. Próxima linha. Equivalência com o diâmetro de 50. Vamos na tabela 1.4. E de acordo com o diâmetro mínimo que nós temos, vamos na primeira coluna dessa tabela. De acordo com o que a gente encontrar ali, corremos o dedo para a direita e encontramos a equivalência. Então, a equivalência para o 15 é 1. É 1. Então, vai seguir todos os trechos sendo 1. Chega lá no PQ, que seria o trecho do vaso sanitário com válvula de descarga. Para um diâmetro de 50, eu tenho um peso de 37.8. Ok? Soma das equivalências. Vou somando de acordo com o fluxo da água. Então, vou lá. Soma das equivalências. Primeiro 1, depois 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mais 37.8 dá 44.8. 44.8 mais 37.8 dá 82.6. 82.6 mais 37.8 dá 120.4. Diâmetro do trecho adotado. Última linha da nossa tabela. Aí, eu tenho o primeiro, o trecho XY. Poderia ser o 15. Poderia sim, de acordo com a tabela 1.4. Lembra que a gente faz o exercício inverso aqui. Eu tenho o peso 1 na soma das equivalências. Então, vou na última coluna, peso 1. Corro meu dedo para a esquerda. Enquanto que o diâmetro poderia ser 15. Por a gente não encontrar comercialmente esse diâmetro, utilizamos o de 20. E assim sucessivamente. Para o peso 2, usamos o de 20 também. Para o peso 3, tem que partir para o 25. E fica no 25 até o peso 6. A partir daí, vou para o 32, com o peso 7. Peso 44.8, já parto para o 60. Para o 82.6 tem que ser o 75. E para o último, que é o 120.4, tem que ser o 100 milímetros. Então, em resumo. Para a gente abastecer essa esquemática do trecho inferior, que é essa última tabela que fizemos. Iniciaríamos o trecho BO ali com um diâmetro de 100 milímetros. Depois, o próximo trecho já reduziríamos para 75. Depois para 60. Depois para 32. Depois para 25. Que continuaríamos até o ponto V. O ponto V, já trocaríamos ele para 20. Essa é a ideia da esquemática. Nos faltou aqui no preenchimento das tabelas, o trecho AB. Que é o trecho que abastece esses dois banheiros. Preço para esse trecho AB. Eu vou pegar a soma das equivalências totais, tanto da primeira tabela quanto da segunda. Então, na primeira tabela, eu tenho ali circulado 85.6. Na segunda tabela, eu tenho circulado o 120.4. Que é o valor máximo dessa soma de equivalências. No trecho AB, eu somo 85.6 mais o 120.4. Vou encontrar aqui 206. Então, com 206, que é o peso das minhas equivalências, que ele é dos dois, sendo abastecidos ao mesmo tempo. Vou na tabela 1.4. Vou na última coluna e tento encontrar ali um valor que a gente consiga atingir o 206. A gente encontra ali que o 110.5, por exemplo, é um diâmetro de 75. Não me atende. Vou para o 189, que seria o diâmetro de 100. Também não me atende. Então, acaba me atendendo o 527. Corro meu dedo para a esquerda e encontro lá um diâmetro de 150. Resumindo todo o exercício, a água sai da caixa d'água no trecho AB com o diâmetro, a tubulação, que vai levar essa água aí, sai com um diâmetro de 150 milímetros, do ponto A até o ponto B. Aí, ela se ramifica. A parte de cima, ela continua com 75, que é o trecho BC. A parte de baixo continua com 100, que seria o trecho BO. E assim a gente vai alimentando todos os trechos de acordo com a tabela. Lembrando, a tabela é de trás para frente. Então, a alimentação acontece também de trás para frente. É lógico, né? O trecho AB, ele está alimentando tudo, então ele tem que ser o diâmetro maior. Depois, o trecho BO tem que ser um diâmetro maior do que o restante daquele trecho, daquela esquemática de baixo. Assim como o trecho BC tem que ser um diâmetro maior do que toda a esquemática que está lá em cima, tá? Na esquemática de cima. Espero que vocês tenham entendido, né? Qualquer dúvida, podem me mandar mensagem aí. Assim a gente encerra esse capítulo, né? Do critério do consumo máximo possível. E para a próxima semana, já peço para vocês que façam a leitura do critério do consumo máximo provável, que vai ser o assunto dos nossos próximos exercícios. Tá bom, gente? Valeu, grande abraço e bons estudos!